Palavra Aberta O governo Lula se envolveu em mais uma polêmica nesta semana por causa de gastos com dinheiro público. Levantamento do jornal O Estado de São Paulo revela que só com a compra de um tapete saíram dos cofres federais 114 mil reais, 130 mil para roupas de cama e banho, 65 mil para um sofá e 156 mil reais para pisos. Isso para reformas no Palácio do Planalto, sede do governo, Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da república e Granja do Torto, casa de campo do chefe do executivo. Segundo os dados obtidos pelo jornal, somente em 2023 foram gastos 26 milhões de reais em compras e reformas para Lula e a primeira dama Janja nos palácios do governo. Diante desses números, boa parte da população se pergunta, existem limites legais para gastos do presidente da república? A assessoria do governo disse que tudo está sendo adquirido e vai ser incorporado ao patrimônio da União. E o que é de responsabilidade dos cofres públicos com itens pessoais como roupas, alimentação, hospedagem e saúde, por exemplo? Para explicar o que diz a lei, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o advogado doutor em Direito Constitucional pela UFMG, Igor Oliveira. Obrigada pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar esclarecendo um pouco sobre o assunto para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Doutor Igor, para a reforma de palácios, o presidente da república, ou para a compra de itens lá para a manutenção da sede do governo, da residência oficial, da casa de campo, ele precisa fazer licitação? Ele pode comprar, vamos dizer assim, da cabeça dele? Ele pode escolher? O que diz a lei? Eustáquio, a regra na administração pública é que as compras de acima de R$ 50 mil devem ser precedidas de licitação. A lei 8666 estabelece que a administração pública, quando vai fazer compra, salvo hipóteses de emergência ou de calamidade pública, devem obedecer a regra da licitação, ou seja, da concorrência pública. Mas existe limite de gasto? Porque muita gente se assustou, um sofá R$ 65 mil, um tapete R$ 114 mil, existe limite? A gente precisa contextualizar um pouco, Eustáquio, porque a gente precisa entender o que é um gasto para a nossa residência, o que é um gasto para um palácio presidencial, e até porque a gente não sabe muito bem qual é o tipo de gasto que está sendo realizado nesse caso concreto. Vamos lá. Na minha residência, esse gasto seria um gasto, na minha residência, na residência da maioria das pessoas que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, seria um gasto um pouco fora do contexto. Mas a gente tem que pensar um pouquinho que a gente está se tratando de um palácio presidencial, onde ali móveis são móveis assinados, obras de arte, e que talvez poderia justificar um gasto acima de um gasto normal das pessoas. Todavia, a regra, como eu já disse anteriormente, a regra é da licitação. Vamos voltar um pouquinho no tempo. No início do ano, o presidente da República comprou móveis para a sua residência, para a grande do torto, e outros móveis foram adquiridos sem licitação. Isso foi objeto de questionamento perante o Tribunal de Contas da União. E o que foi dito naquele momento? Que existia uma questão particular, que no início do ano, no dia 8 de janeiro, houve a invasão aos prédios públicos, móveis haviam sido destruídos, então havia uma justificativa para que fossem realizadas compras sem licitação, uma questão emergencial. Nessa situação de agora, que passaram-se mais de 12 meses do ocorrido, eu não consigo vislumbrar uma justificativa plausível para a aquisição de mobiliário ou até mesmo, no caso aqui, se você falou também, de lençóis e outro tipo de coisas sem licitação. Pois não, pode prosseguir. A gente falou aqui de tapete, de sofá e de lençol. Uma hipótese que pode existir da compra, da aquisição sem licitação, é quando não existe concorrência no mercado. Então, se eu preciso, foi estragado um determinado sofá, que o sofá é assinado por um determinado artesão famoso, um determinado artista. Eu preciso da recomposição daquele determinado sofá. Então, eu não consigo fazer a concorrência. Então, aí, nesse caso específico, eu consigo comprar sem a licitação. Agora, se existem outros fornecedores no mercado para aquele tipo de produto que eu vou comprar, aí, a gente cai na regra da licitação. Eu queria esclarecer mais uma dúvida aqui. Fora os casos de emergência, nas licitações corriqueiras, é necessário ter também uma justificativa, se mostrar uma necessidade. E por que, além do preço, o porquê daquela escolha ou determinado, no caso, por exemplo, de obras de arte, por que aquela obra de arte tem que ter um contexto, tem que ter uma explicação para que aquele móvel, aquela obra ou até mesmo aquele tapete, para que aquilo seja adquirido? Sim, sim. Tanto na... toda vez que é feita uma licitação, ou até mesmo num processo de dispensa de licitação, há uma justificativa. Os processos de dispensa de licitação, eles são justificados. Motivos pessoais. Sabe, doutor Igor, por exemplo, vamos considerar que o presidente da República não gostou daquele tapete por suas questões culturais, enfim, ou por alguma crença, ou, sabe, ele pode fazer uma troca assim? E outro detalhe, no caso de um sofá, ele está gasto, aí vai fazer licitação para poder trocar. Não poderia ser reformado? Sim, olha, eu cheguei a ter acesso ao processo de dispensa de licitação das compras que foram realizadas no mês de março. A justificativa ali da recomposição, das trocas de imobiliário, era no sentido de que o imobiliário que estava ali não estava de acordo com as tradições brasileiras, que eles queriam tapetes que estivessem de acordo com as cores do Brasil, porque os que estavam ali não estavam de acordo com outro imobiliário que estava lá, que não estava de acordo com as traços orientais, esse tipo de coisa. Então, a justificativa que foi apresentada era naquele sentido. E aí a gente tem que sopesar aí que a gente está falando de local onde são recebidos chefes de Estado, chefes de governo, né? Então, assim, a gente cai numa zona de interpretação que é um pouco diferenciado, volto a dizer que é um pouco diferenciado de uma interpretação que a gente faz quando a gente pensa com a nossa cabeça, na nossa residência. A gente não pode medir com a nossa regra. O que eu faço na minha casa é um pouco diferente do que acontece num local desse, que é um palácio presidencial. Agora, em relação a gastos com itens pessoais do presidente da República, roupas, alimentação, hospedagem, saúde, uma consulta médica, uma cirurgia, o presidente acabou de passar por uma cirurgia, isso tudo é custeado pelo poder público? Ele não tem gasto nenhum? Sim, Eustáquio. O erário público, ele fica responsável por custear todos os gastos do chefe de governo, do chefe de Estado. O presidente da República, ele não tem esse tipo de gasto. Eu acho que é razoável que o presidente da República, que o Estado banque as despesas de saúde, de transporte, de segurança, de moradia, do presidente da República. Agora, o que eu acho que precisa existir é um bom senso de quem está à frente da presidência da República, de saber sopesar os gastos que são feitos. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país onde tem milhões de pessoas que vivem abaixo do nível da pobreza, onde nós temos um monte de pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, e quem está ali no topo, à frente da nação, não deveria dar o exemplo. Mas, de fato, é uma obrigação do Estado fazer o custeio de todas essas despesas do presidente da República e de seus familiares. Doutor Igor, o presidente da República, ele usufrui, de certa maneira, né, enquanto ele ocupa o Palácio Presidencial, a Grande do Torto, do que está ali, mas aquilo pertence à União, certo? Além disso, tem essas despesas pessoais que o senhor falou, com saúde, alimentação e tal. E o cartão corporativo, ele entra em que aí? Qual que é a previsão para os gastos com o cartão corporativo? Pois é, o cartão corporativo, na minha modesta opinião, é algo que gera muita polêmica, porque além de todos esses gastos que já estão custeados pelo Estado, o presidente, ele ainda tem acesso a um cartão que ele pode fazer outros gastos sem prestar contas para a nação. E sem limite, sem um teto? Sem limite, sem um teto. Ele pode chegar e falar assim, ah, vou comprar um relógio ali, achei bonito, vou comprar, quis comprar uma gravata nova, vou comprar com cartão corporativo, um sapato novo? Eu quero comprar um sapato novo, eu quero comprar uma gravata, eu passei no supermercado e gostei daquele queijo, gostei daquele vinho, gostei daquele filé mignon, eu quero colocar na minha casa, faz esse tipo de gasto. Sem teto? Sem teto. E ele não tem que prestar contas? Tem, né, porque em outros momentos, pela lei da Transparência? Sim, pelo portal da Transparência a gente tem acesso, mas a gente tem acesso, assim, né, a gente tem acesso posterior ao que foi gasto, mas ele não precisa, não existe um parâmetro, olha, você pode gastar com X, tanto com Y, tanto com nada. E para finalizar, no caso de presentes, o que pode ficar com o presidente da República e o que pertence ao poder público? Bem, os presentes de uso personalíssimo, né, são direcionados, de fácil identificação, que são direcionados à pessoa do presidente, eles são levados com o presidente depois do término do mandato. Os demais devem permanecer com o Estado. Nós recebemos o Palavra Aberta Digital, o advogado Igor Oliveira, doutor em Direito Constitucional, falando sobre os limites e os critérios, o que diz a lei sobre os gastos do presidente da República com a manutenção do seu mandato, do seu dia a dia e também com gastos pessoais. Doutor Igor, obrigado pela presença aqui no Palavra Aberta, um grande abraço. Um grande abraço e eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto